Quando o inverno chegar E aí, minha galerinha! Quando o inverno chegar, onde você vai estar? Já desistiu dos bitcoins? Já abandonou suas carteiras? Você acha que nós vamos continuar em bear market ou em bull market? Essa é a resposta que eu vou tentar passar na minha cosmovisão no vídeo de hoje. Galerinha, não está nada fácil para o bitcoin. O volume desabou, o número de carteiras novas também desabou e o número de transações também desabou. Eu vou mostrar tudo isso para vocês logo a seguir. Mas antes disso, não se esqueça aí, por favor, deixar o seu like aí para ajudar o canal. Também comente aí o que você está achando das nossas análises. Todo mundo quer saber se começou o bear market, se vai começar o bear market ou não. E eu tenho uma opinião de que ele já começou em maio de 2021. E vocês vão falar, o professor ficou louco. Porque todo mundo espera ver um volume, igual a gente viu lá em 2018, um pico enorme. Só que o que aconteceu é que esse ano nós tivemos uma pandemia e de tal forma nós não tivemos esse grande pico. Parece que alguma coisa aconteceu diferente de todos os outros anos, não é, pessoal? E é lógico que nós estamos falando da pandemia. Então, o que aconteceu com os modelos? E aí eu faço minha meia-culpa aqui, peço desculpa para vocês. O Plan B também fez modelos mostrando que ia chegar a mais de 90 mil. O André, inclusive, também fez na nossa primeira live no canal, também mostrava. Ele me convidou para o canal justamente por isso, porque parecia estar certo. Qual era o erro de todos os modelos? Todos eles mostravam a economia, usavam dados da economia, de 2010 até 2019, para fazer o modelo dessa nova onda. Só que essa onda não teve um crescimento econômico de 4% em média ao ano mundial, igual nós vimos nos outros anos. Nós tivemos a pandemia e a pandemia derrubou o que talvez ia ser o nosso grande pico em maio, na minha opinião, está certo, pessoal? E agora está desabando. Está em 4,8 bilhões. Caiu 17,8% o volume, pessoal. Nós estamos com o volume baixíssimo, está bom? Bom, eu já falei para vocês que eu uso os histogramas dos preços para descobrir quais são os suportes e as resistências. Então, eu faço a função de densidade, que é essa que vocês estão vendo em amarelo aqui, está vendo? Eu faço a função de densidade desse histograma e a partir desta função de densidade, eu consigo encontrar aí quem são os suportes, está bom, pessoal? Então, veja, no outro vídeo eu tentei falar para vocês o quê? Que se passasse aqui de 52,5K, seria uma ótima oportunidade de entrada. Mas aconteceu isso? Não, não aconteceu, está certo? A gente ficou preso aqui e vejam que essa região, quanto menor aqui esse valor da função de densidade, mais difícil é de ultrapassar esse vale, está bom? Então, o vale de 50 mil dólares, mais ou menos 5%, se tornou uma barreira muito difícil para a gente ultrapassar. E eu acredito que para a gente conseguir estourar essa zona aqui, galera, nós vamos precisar de volume, nós vamos precisar de muitas transações ocorrendo na rede e muitas carteiras novas abrindo, não é o que eu estou vendo aqui, está bom, pessoal? Então, se não é o que eu estou vendo aqui, a gente tem que começar a ficar atento, principalmente quem está fora do mercado e está esperando a oportunidade para novas entradas nos outros fundos, nos outros suportes que vão haver aí caso essa baixa continue, está bom? Então, nós temos aí em 40.600, um bom suporte e depois em 36.000 e, obviamente, se a gente começar a perder essas zonas, pessoal, vai ser um salve-se quem puder. Então, veja aí, o número de transações essa semana, o que aconteceu com ele? Subiu? Não, não subiu. Ele caiu 5,8%. Então, veja que nós entramos aqui numa linha de tendência de baixa desde novembro, está bom? E os dados on change mostram o pico quando? Eles mostram o pico na região de maio, que é por isso que eu falo para vocês que realmente pode ter acontecido uma mudança drástica devido à pandemia e a gente está considerando que... Fique esperando aquele pico, sabe, pessoal? Que ele simplesmente não vai aparecer, está bom? Olha lá, o número de endereços novos, olha o que eu falo para vocês. A gente esperava o quê? Esperava que houvesse aí um pico. Cadê esse pico? Esse pico que nós vimos claramente ali em 2017? Onde que ele está aqui? Sumiu? Então, percebam que a gente teve um sério problema. Eu uso para análise do meu Bitcoin Waves, que foi o primeiro modelo que eu fiz aí, eu usei os dados on change para descobrir quando seria a data para vender, a melhor data de 2021 para vender. E ele apontou para mim maio. E o que aconteceu? Em maio nós tivemos o pico aí de carteiras novas, em maio nós tivemos o número de endereços também, de transações, tudo acontecendo em maio e não aconteceu agora no final do ano, tá bom, pessoal? Eu peço desculpa novamente para vocês aí, aqui está o artigo que o André me levou para o canal, tá bom, pessoal? E o meu erro basicamente foi esse. E o que eu considero que o Plan B também errou aí e que eu considero que o André também errou aí. O nosso principal erro foi qual foi... Olha aí, tá vendo? Dando em maio aqui, dizendo que ia ser em maio e junho o pico, tá vendo? E dizendo que ia ser mais de 99 mil dólares. E qual foi o principal erro aí, galera? Foi desconsiderar a pandemia. A pandemia da gripe espanhola, em 1920, fez com que o índice Dow Jones caísse mais de 30%. As ações todas derreteram porque a pandemia da gripe espanhola matou mais pessoas do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Então, a economia derreteu. Foi o que aconteceu agora e nós não nos percebemos disso, tá bom, galera? Olha, vejam só o que está acontecendo justamente quando a gente estava querendo, em maio, ter o pico do Bitcoin. Nós estávamos cruzando a segunda e a maior onda da pandemia com todos os países fechando fronteiras e a economia desandando, a economia freando, tá bom? Então, realmente, isso era imprevisto, tá bom, pessoal? Realmente, isso deveria ter sido considerado pela gente nesses modelos. Se você considerar aí uma queda de 30% nos mercados voláteis, como era o índice Dow Jones, em 1920, da gripe espanhola, Então, se a gente viu que ia dar mais de 90k e aí deu 69, 68 mil, quase 70 mil dólares, talvez a gente já tenha passado pelo pico, tá bom, galera? E veja o que nós estamos passando agora. Nós estamos passando por uma quarta onda no mundo, infelizmente, e por conta disso, também certamente está afetando o mercado global, mas também está afetando aí o nosso mercado, tá bom, pessoal? Tem alguma coisa boa para falar hoje, professor? Não, não tenho. Ainda tenho mais um modo de mostrar para vocês que talvez o pico já tenha passado mesmo. Percebam que o interesse pelo Bitcoin em 2017, teve o pico dele bem aqui, bem quando foi a alta do Bitcoin. Só que, dessa vez, nós estávamos esperando aparecer um pico maior do que o de 2017, com mais interesse do que houve em 2017, mas não foi isso que a gente observou. O que a gente observou foi o quê? Foi que nós tivemos um pico lá em maio, mas agora desabou o interesse pelo Bitcoin. Então, nesse cenário, seria possível a gente imaginar uma super alta de 100 mil dólares? Pense comigo, pessoal, se a gente não consegue mais chegar no 100% que a gente teve, nem comparado a 2018, o interesse do Bitcoin chegou nessa nossa temporada, nessa nova onda. Então, realmente, algo está acontecendo. Então, veja que quando eu observo o interesse das pessoas, uma análise de sentimentos das pessoas, o pico realmente passou. O pico passou. Então, me parece que esse último pico que a gente teve aí de 69K foi realmente uma coisa das baleias e acabou aí prendendo muita gente. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu esteja errado quanto a essa análise. Tá bom? E no relatório da Glassnode, o que eles mostram aí? Olha só. Eles falam que o Bitcoin está caindo e sugerem uma linha na areia que está dividindo aí o bull e o bear market. Então, eles mesmos já começam a demonstrar uma certa impressão de que pode ser que o mercado esteja entrando em baixa. Tá bom, pessoal? Veja aqui que nós temos algumas divergências. Eles apontam, por exemplo, como a aceleração das perdas que estão acontecendo agora conforme o preço cai. E uma coisa boa, ao menos, é a camada 2. Na camada 2, percebam que não tem muitos Bitcoins nas exchanges. Então, eles estão desabando em volume. O problema nosso qual é? O problema é que a busca, o interesse pela procura está baixo. Então, estando baixo, dificulta aí a nós termos uma grande alta no mercado. Tá bem, pessoal? Uma possibilidade que o Benjamin Cohen, sigam o Benjamin também, ele é muito bom, analista. Tá bom? Ele levantou a possibilidade de que esta onda, então, poderia ser alongada e entrar 2022, o que não seria nada mal para os Bitcoiners. Certo, pessoal? Ele baseia-se no fato de que aqui estão as quatro ondas, tá bom, pessoal? Então, percebam que esta daqui é a primeira onda. Essa que eu fiz aí em cor de ouro, né? Ela está aí do Pizza Day até a primeira Raven. Então, o pico saiu nessa região. Depois, nós tivemos a segunda onda aqui e a terceira onda que teve o pico em 2017, tá? Percebam que ela saiu pico muito depois das outras ondas. Então, é essa teoria que eles levam a acreditar na possibilidade de que em 2022, nós poderíamos ter aí, então, o pico, o último pico desta bull run. Eu não descarto essa possibilidade, apenas vejo ela como uma possibilidade muito menor. O tamanho dessa possibilidade está exatamente nessa figura aí de três para um, quatro para um, aí a possibilidade de que nós estejamos mais em um bear market do que em um bull market, porque, afinal de contas, isso também teria que subir o interesse para a gente acreditar que o mercado vai ganhar força. Então, o que a gente pode concluir da análise on-chains desta semana? De que a rede está sem força para novos pumps, inclusive, pode ser que ela busque novas linhas de suporte para assim ganhar força para novas altas. Tá bom, pessoal? Eu sei que a notícia não é muito boa, mas, de todas formas, peço aí que vocês deixem o like para a gente continuar a divulgar as análises on-chain neste canal. Um abração a todos e uma boa semana! e uma boa semana!